Como sempre, Novano, o J.M. Silva mais uma vez com você. Estou iniciando a leitura desse livro, Atitude Mental Positiva. Hoje é dia 2 de maio de 2020. Então eu vou ler um pouco do livro pra você. Espero que você aproveite, tá bom? Atitude Mental Positiva, de Napoleão Rio. Introdução. O maior segredo do sucesso é... Ele não tem nenhum segredo. Isso foi descoberto por centenas de milhares de homens e milhares que leram o livro aos 25 anos deste lançamento. A fórmula para o sucesso, longe de ser secreta, inacessível ou difícil de entender, é claramente anunciada na página seguida. Como grandes empreendedores que apresentaram... que precederam com a ideia aqui contida, você vai descobrir que algo maravilhoso acontece como resultado da leitura. Se você estiver pronto, você vai alcançar sucesso físico, mental e moral. Felicidade, riqueza ou qualquer outro objetivo digno cuja realização não viole as leis de Deus ou o direito do ser semelhante. Uma vez que esta edição dirige-se a uma geração inteiramente nova de leitores, talvez seja útil oferecer alguns antecedentes da colaboração entre mim e o falecido Napoleão Rio. Quem pensa, enriquece. Em 1937, eu possuía e comandava a Combinet Registry Company, organização nacional das vendas dedicada exclusivamente ao segundo seguro de acidentes. Maurice Pickers, um conhecido executivo e conselheiro de vendas e palestrante, deu-me um livro que acabara de ser publicado intitulado Quem Pensa Enriquece. O legado, edição atualizada e comentada pela Fundação Napoleão Rio, lançada pela Cidade Editora, Cidal Editora, de Napoleão Rio. Li o árvore do interesse dos filósofos exposto no livro e coincidia muito intimamente com a minha. Na verdade, gostei tanto que mandei exemplares para cada um dos novos representantes de venda nos Estados Unidos. Bingo, dei a maior sorte, pois fiz uma descoberta rendável. Descobri neste livro uma ferramenta de trabalho que motivou o meu representante de venda a aumentar suas vendas e lucros. E algo mais, adquiri riqueza ao reagir à mensagem inspiradora de autoajuda do livro. A partir daí, o livro de Napoleão tornou-se parte fundamental de capote da orientação, dada a todos os novos representantes de venda em minha empresa. Conheci Rio em 1951. Ele andava com 68 anos de idade. Ele estava com 68 anos de idade. E, com exceção de palestras ocasionais, havia se retirado para levar a vida de um cavaleiro rural em Clendale, Califórnia. Nós demos bem imediatamente. Nossa conversa deflagou de grama de ideal. Por isso, pedi a ele para sair do isolamento e retornar à carreira em treinamentos motivacionais e redação de livro. Ele disse que seria, com uma condição, que fosse seu gerente geral. Concordei, embora com o chefe de uma empresa internacional e multinacional de seguros, eu tivesse trabalho além do suficiente para me manter ocupado. A revista Sucess, que começou com a publicação de bolso para os membros do nosso clube, AMP, A Ciência do Sucesso, foi um dos primeiros resultados da nossa colaboração. Nós a chamamos Sucess Only Match, como criamos em 1954. O objetivo era dar aos membros uma recarga mensal de motivação. Acreditamos que a motivação é como um fogo. Você deve continuar adicionando combustível, senão ele apaga. A ideia funcionou e nossa revistinha cresceu lenta, cresceu lenta, mas firmemente ao longo dos anos, mudando para o tamanho padrão, encurtando nomes e acrescentando páginas de publicação nacional, até tornar-se publicação proeminente que é hoje. Ao longo de todas as mudanças, a Sucess tem mantido os ideais fundamentais, apresentado por mim e por Rio, na primeira edição. Esse conceito positivo são tão vitais para o sucesso de empreendedores no ano de 1980 como era naquele tempo. Eles estão no coração deste livro. Pode parecer incrível para os leitores, não familiarizado com o desenvolvimento da literatura de alta ajuda nesse país. Mas a ideia deste livro remota a uma entrevista cedida a Napoleão Hill em 1908, pelo grande empresário da indústria, empresário da sindelúrgica, filósofo e filantropo Andrew Carnegie. Rio, nascido na pobreza, nas montanhas de Lee e Cout, Virginia, em 1883, foi abençoado com a madrasta calma e paciente que o persuadiu a não seguir sua inclinação indisciplina. Mas obteve a educação e a definir metas elevadas para si mesmo. Rio se sustenta durante a faculdade trabalhando como jornalista em jornais e revistas. Esperava um dia ter condição de frequentar escolas de direito. Isso mudou, no entanto, no dia em que designado para entrevista a Carnegie. O grande homem ficou tão impressionado com o jovem escritor que o convidou à sua casa. Eles conviveram praticamente sem interrupção por três dias. O homem mais velho narrou em tom romanceado a vida dos grandes filósofos e o impacto das suas ideias sobre a civilização ao longo do século. Aqui causa grande impressão no jovem. Aquilo causou grande impressão no jovem Rio, que o ouviu com atenção arrebatada. Um desafio. Andrew Carnegie conhecia a natureza humana. Uma maneira de motivar um indivíduo extrovertido, agressivo, com alto nível de energia. Que tem impacto. Que tem impacto. A firmeza nas coisas e cuja razão é emoção. Razão e emoção estão em equilíbrio e desafiado. É desafiado. O jovem convidado era uma pessoa assim. Carnegie concedeu um desafio intrigante. O que existe no clima desta grande nação que permite que eu, em estrangeiro, construísse um negócio, adquirisse riqueza? Perguntou Carnegie. Como qualquer um aqui pode chegar ao sucesso. Antes que Rio pudesse responder, ele diminuiu. Ele continuou. Desafio você a dedicar 20 anos de sua vida ao estudo da filosofia da realização americana e chegar a uma resposta. Aceita. Uma resposta. Aceita? Sim. Exclamou o Rio. Andrew Carnegie tinha obsessão. Qualquer coisa na vida que tinha a pena, que vale a pena ter, vale a pena trabalhar para ter. Ele estava disposto a ceder seu tempo pessoal para o jovem autor consultá-lo. Dá a ele cartas de apresentação para quem tivesse acesso aos americanos proeminentes da época. E sarsilo de quaisquer despesas complementares necessárias, como viagem para encontrar os entrevistados. Mas quanto ao resto, Rio ficaria por conta própria e teria que ganhar o seu sustento enquanto trabalhava no projeto. Por 20 anos seguintes, Napoleão Rio entrevistou mais de 500 homens bem-sucedidos. Entre eles, Henry Ford, William Grilly Jr., John Wanamaker, George Westman, John Don Rockefeller, Thomas Edison, Theodore Roosevelt, Albert Robert J. Ogden Armond, Loutre Burbank, Alessandre Grambel e Julius Roosevelt. Rio ganhou o próprio sustento. Aplicando muito dos princípios apresentados com o carne e os homens que entrevistou. Finalmente, em 1928, completou sua obra de oito volumes, A Lei de Sucesso, lançada no Brasil pela Cidaude Editora, Cidaude Editora, em um só volume com o título O Manuscrito, As Leis do Triunfo e do Sucesso de Napoleão Rio. A obra publicada em todo o mundo, ainda em catálogo, motivou milhares de pessoas a se tornar empreendedoras de destaque. Por recomendação do senador Jennifer Howard Hill, tornou-se conselheiro de dois presidentes dos Estados Unidos, Waldo Wilson e Franklin Delon Roosevelt. Ele influenciou decisões que afetaram o curso da história norte-americana. Enquanto trabalhava com Roosevelt, sete anos após a publicação da Lei de Sucesso, Rio começou a escrever manuscrito de quem pensa e enriquece o legado. Foi um best-seller imediato. Desde então, tem demandado continuar, continua, demanda contínua. Encontraram milhões de pessoas, leram e recomendaram outros assim como eu. O livro fundamenta-se nos princípios básicos da filosofia de Andrew Carney, conforme anunciado por Hill em O Manuscrito. O que Hill e eu nos comprometemos a fazer neste livro, e acredito, temos a realização deste lá, a essência de ambos, em um contexto que torna-se imediatamente acessível. E algo mais. A atitude mental positiva diz especificamente como usar a máquina mais magnífica, já concebida, é uma máquina tão incrível que só Deus poderia criá-la. Essa máquina é o cérebro, o sistema nervoso humano, o computador, a partir do qual o computador eletrônico foi projetado em termos de funcionamento, mas que jamais poderá igualar. A atitude mental positiva instrui sobre exatamente o que fazer e como fazer, a fim de explorar os poderes da sua mente subconsciente e colocá-los a trabalhar para você. Pense por um momento, você alguma vez foi ensinado a usar, neutralizar, controlar ou harmonizar construtivamente suas paixões, emoções, entusiasmos, tendências, sentimentos, humores, hábitos, pensamentos e ações e ação? Alguma vez foi ensinado exatamente como sonhar alto e atingir sua mente independente dos obstáculos? Se sua resposta foi não, parabéns, pois você está à beira do autodescoberto. Você aprenderá essas coisas se ela se lê e aplicar os princípios desse livro. Resultados são o que contam. Resultados são o que contam. Todo livro esperado de autoajuda deve ser julgado por um teste imutável. Resultados. Ou seja, se ajudou ou não o leitor a se motivar para a ação desejável. Por essa norma, Atitude Mental Positiva é conhecido como um dos livros mais bem-sucedidos do seu tipo, já publicado por Napoleão Hill, que morreu em 1970. Incluindo entre suas maiores realizações, aos 25 anos, desde que chegou às livrarias, mais de livraria de 900 mil exemplares foram impressos. Nossos leitores tiveram resultados fenomenais em mudar suas vidas para melhor, enfrentando os problemas diários corajosamente e transformando seus desejos em realidade. Orga Mandina, renomado palestrante motivacional e autor de O Maior Vendedor do Mundo, e uma série de outros best-sellers. Foi uma das pessoas a sofrer grandes mudanças na vida com o resultado da leitura de Atitude Mental Positiva. Ao descrever o que acontece no prefácio deste livro, Norma Vicente Peaple escreveu para mim quando contei sobre essa nova publicação, dizendo que Atitude Mental Positiva é um dos poucos livros motivacionais criativos do nosso tempo. Deve estar na lista de requisitos de quem deseja sucesso. Outro motivo destacado de Dennis Wheatley, autor de Steele, Gray e Psicologia do Sucesso, disse-me, Seu clássico, Atemporal, mudou a minha vida, de perdedor para ganhador. Napoleão Hill me deu a partida, e você é uma fonte de inspiração constante para mim. Hoje eu digo às pessoas, se você quer ser um vencedor constante, leia este livro, uma vez por ano. Eu faço isso e aprendo algo novo a cada vez. E revendo, Robert Smiley disse-me, Atitude Mental Positiva é um dos dez livros mais impactantes da minha fé e na minha filosofia. É uma obra de primeira linha, um clássico, um livro histórico sobre um dos assuntos mais importantes que alguém pode estudar. A educação de uma pessoa não está completa, nem o conceito que você, a Napoleão Hill, que você e Napoleão Hill articulam tão sabiamente estão, e tão bem. Mas talvez a evidência mais gratificante dos resultados deste livro, no longo dos nossos anos, tenha sido os mais individuais que me abordaram, abordaram depois da palestra, e pediram para autografar sua cópia. Quase invariavelmente, eles disseram, Quero agradecer por mudar a minha vida com este livro. Embora eu pudesse oferecer milhares de tais depoimentos, o maior deles seja o seu quando aprender a aplicar os princípios aqui contido. Instrução essencial. Leia como se nós, os autores, fôssemos seus amigos. Pessoas estivéssemos escrevendo, pessoais estivéssemos escrevendo para você, e somente para você. Sublinhe em frases, citações, palavras que lhe sejam significativas. Memorize automotivadores. Tenha em mente o tempo todo que o objetivo deste livro é motivá-lo para a ação desejável. Abraão Limpo desenvolveu o hábito de tentar aprender com os livros que lia, as pessoas que conheci e os eventos casuais da vida contínua. Este dava a ideia para reflexão. Mediante a reflexão, ele era capaz de conhecer, relacionar, assimilar e usar tais ideias por si. Você também pode converter pensamentos criativos, talentos, artísticos, conhecimento, personalidade e energia física em sucesso, riqueza e felicidade. Este livro explica como e, se você deixar, irá motivá-lo a tentar. Procure a mensagem que se aplique a você. Quando conhecê-la, preste atenção e entre a ação para direcionar sua mente aos canais desejados. Tente responder cada pergunta no final de cada capítulo durante seu tempo de pensamento e planejamento. Tomando emprestado uma frase de Pat Ryan, presidente do CEO do Company International, company de seguros fundados por mim. É impossível conceber distância para cima, exceto pela limitação da sua própria mente. É impossível conceber a distância para cima, exceto pelas limitações da sua própria mente. W. Clemente Stone Então, pessoal, essa foi a leitura aí da introdução do livro Atitude Mental Positiva. Sei que minha leitura não é das melhores, mas estou fazendo isso justamente para me forçar a ser um bom leitor. Eu quero trazer mensagens para você que realmente toquem no seu coração e impactem a sua vida. Então, não julguem nem mensagem. Se você lê melhor do que eu, faça melhor, porque você é capaz. Forte abraço.